Vamos usar o nosso reforço com carne molida. A carne molida é meio quilo. Você compra da sua preferência. Eu comprei músculo, eu gosto muito de usar músculo, eu não mando a moer. É uma carne que tem pouca gordura e tem bastante proteína. Então eu comprei músculo, mas você usa a sua e o seu gosto aí. Já coloquei aqui na panela uma colher de gordura de porco, eu estou usando gordura de porco. Então se você está acostumado a usar óleo de soja, pode usar óleo de soja. Uma colher de, meia colher de alho e sal, já está tudo junto aqui, o alho e sal. Se você for usar, já vou pôr aqui. Se você for usar o alho separado, dois dentes de alho é o suficiente. Você pode fazer amassado ou cortado pequenininho. Cebola. Aqui tem uma cebola pequena, cortada. Se for grande, temos a metade. E o repolho, que está aqui. Primeiro nós vamos refogar nossa carne moída, deixar ela aqui refogando, depois nós vamos cortar o repolho. Agora eu vou dourar o alho. Eu sempre coloco o alho primeiro. Depois quando estiver dourando, eu coloco a cebola. Vou usar também um pouquinho de pimenta do reino, mas é opcional. Se você não gosta, não coloco. Se você gosta de pimenta ardida, pode pôr. É a busca. Agora com a cebola, vou abaixar o fogo. Coloco um pouquinho de colorau, porque é meio opcional. Agora essa carne vai ficar aqui. Ela vai juntar um pouquinho de água, que é da própria carne mesmo. Ela vai ficar refogando. De tempo em tempo eu venho, mexo um pouquinho. Enquanto isso, eu vou cortar o repolho. Pimenta do reino um pouquinho, só se for dar um gostinho. Quem gosta bastante, coloca bastante. Agora vamos lá cortar o repolho. Eu tirei as folhas de cima, dei essas folhas mais verdes, que eu corto separado. Não vou cortar muito fininho, porque eu vou fazer refogado. Então, mas aí é a gosto. Não muito fino, mas também não muito grosso. Esse é o meu jeito de cortar. Aí você vem e corta do seu gosto. A quantidade, aí vai de quantas pessoas vão comer. Eu não vou fazer esse repolho todo, é muito repolho. Entendeu? Mais ou menos a metade de um repolho tamanho médio, que eu vou fazer. Aí o restante você pode fazer salada. Repolho é muito saudável. Sem contar que ela tem pouquíssima caloria. Pronto. Agora essa parte aqui eu guardo na geladeira, no saquinho bonitinho. E depois eu faço salada dela. Gente, tá? Tão que tinha carne no rio, ó. Tá sequinha. Secou toda aquela água dela, ficou aqui um tempo. Quando ela tampada, de tempo em tempo você vem e mexe. Aí até ela secar a água. Ficou sequinha. Agora nós vamos pôr o repolho. O repolho tá cortado. Vai pôr aos poucos e mexendo. Vai pôr aos poucos e mexendo. Ele vai murchar. Não vai caber aqui não. No fogo baixo, tá? O fogo tá baixinho, tá no mínimo. Vou tampar aqui, esperar murchar um pouquinho. Depois eu volto pra mexer e incorporar bem o repolho no carne ruída. Gente, ó, tá pronto. Eu não coloquei água, só deixei a panela tampada no fogo baixo, ó. Olha que bonito que fica. E fica muito gostoso. É uma comida tão simples. Fácil de fazer, baratinho, né? Repolho é barato. Às vezes, aquele dia que você tá sem opção de mistura, não sabe o que fazer, faz um repolho desse aqui, ó. Repolho com carne moída. E é saudável. Olha que bonito. Tá vendo, ó? Que lindo. E aqui, se você quiser, eu não tenho cheiro verde aqui, por isso que eu não vou pôr. Mas se você tem em casa que quer pôr cheiro verde, pode pôr cheiro verde. Fica mais gostoso ainda. Tá bom, meus amores? Vou pôr no prato. Uma porção do prato pra vocês verem. Vou desligar aqui. É assim, a carne moída refogou, aí você coloca o repolho de tempo em tempo. Você vai lá, mexe, tampa a panela no fogo baixo. Depois mexe de novo. Não fica muito tempo no fogo, não. Então, não precisa cozinhar demais. E não precisa pôr água, porque o repolho já tem um pouquinho de água. Vou desligar. Aí você faz aquele arrozinho com feijão. Gostosinho. Com esse repolho aqui, ó, com carne moída. Delícia. Olha só. Então, meus amores, esse é o meu vídeo de hoje. Não esquece de deixar aquele joinha pra mim. Se inscreve no canal. Obrigada por assistir. Beijo grande. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.